A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo precisa dos X-Men. Vai se juntar a eles? Não queria que eu saísse mais de casa? Somos todos nós. Contra um Deus. Vamos pra guerra. Esqueçam tudo o que vocês acham que sabem. Vocês não são mais estudantes. São X-Men. Tudo o que eles construíram... Cairá. Não! Obrigado.